Olá amigos aqui quem está falando é falando força e hoje eu trago mais um vídeo vídeo sobre ferramentas componentes acessórios bora para o vídeo hoje eu vou fazer um vídeo mostrando uma ferramenta que eu tenho e um detalhe a parte de um componente que eu comprei e temos pontos a ser observado essa daqui esta minha poletriz da black e dec eu tenho uma longa data eu aconselho que se você for comprar uma poletriz essa daqui é número 5 tem as maiores mas é aquele tamanho sim nem muito pequeno nem muito grande então quando você compra uma que tem boinas menores talvez você consiga fazer com luz em partes menores estratégicas lembrando bem que temos pontos existe máquinas em partes menores que você consegue fazer polimento em partes estratégicas e quina que seja das vezes o profissional vai utilizar a própria mão para fazer aí o seu lucro manual e pegando pequenos pontos né porque aqui é para uma área plana ou semi plana e ampla não temos pontos essa é uma ferramenta bastante interessante que encontra três lugares para você colocar empunhadura lateral você tem aqui aqui tanto na direita quanto na esquerda na parte superior e aqui temos uma empunhadura com gatilho quase que quatro bastante interessante olha só esse gatilho para trazer a precisão olha pega todos os dedos aqui e aqui temos uma trava de segurança aqui olha vai ser interessante porque se por ventura essa máquina tiver no chão alguma coisa alguém passar embolando você não consegue apertar com facilidade a criancinha até mesmo uma criança que vá visitar e eu só utilizei a sua oficina sua garagem aí tudo bonitinho acha que isso aqui é um brinquedo né e é tem que ter cautela e aí vai apertar aqui não não é qualquer um que consegue apertar não tem uma travinha de segurança que lembra até um bico de um papagaio mas é uma trava de segurança que você precisa de um certo jeito pressionar não é qualquer um que consegue isso eu acho bastante interessante nesta máquina aí estamos mais pontos com uma boa dispação de calor você tem uma abertura aqui caso você queira precisar de fazer algum certo tipo de manutenção outro detalhe também que eu aconselho ai temos essa esse botãozinho aqui que serve para você travar e fazer a troca das suas boinas que seja ou lixas porque essa máquina favorece bem porque ela tem uma regulagem de RPM aqui atrás muito interessante me pediram para falar um pouco sobre e uma cera que eu estou utilizando então vou falar aí para quem quer saber ou aconselho que você compre um a uma porca parafuso adaptadora né para você abrir as suas possibilidades uma boina com velcro esta não não vem uma boina com velcro traz muita agilidade você dá para você colocar lixas e lixas para você poder mexer com madeira caso queira ou lixas automotivas né a temos alguns pontos é muito bom você utilizar o taco dependendo mas dependendo uma lixa favorece mas então temos pontos pontos para fazer o desbaste para fazer o desbaste para você pegar para ficar mais plano a temos alguns pontos observados sobre esse universo de lixamentos mas me perguntaram sobre uma cera essa cera aqui é a mega wax bastante interessante e eu é uma cera que favorece mas temos pontos com essa essa cera aqui já fiz um comparativo com uma cera impermeabilizante e essa cera é uma cera cristalizadora tá eu já fiz uma cera remove fácil essa eu fiz diversos comparativos né ali um comparativo ali mostrando no ultra até fazendo luxo no carro essa aqui fica muito boa para carros vermelhos cores médias até cores intensas favorece bem a cores muito escuras também fica top mas tem um agravante aqui nessa cera tá essa cera aqui ela é um não é que seja mais difícil é só um pouquinho depende bem a mais difícil você retirar mas tem se você seguir todos os procedimentos dito aqui na própria é a própria embalagem né então você vai perceber que não é um bicho de sete cabeças você consegue fazer evitando você dependendo a utilizar uma máquina profissional então temos pontos o agravante aqui que eu achei bastante interessante que eu fiz um comparativo há mais ou menos dois anos com essa com a cera mais convencional encontrado tanto em lojas mais autorizadas e próprias para automotivo embelezamento automotivo a estética tanto quanto você encontra esse tipo de cera em supermercados né e etc etc então a com essa aqui que é uma cera indo para o segmento profissional né essa aqui a cera que aqui diz que dura seis meses essa embalagem vem 100 gramas 100 gramas paulino mas as outras vem 200 gramas exatamente vamos todos os pontos essa aqui é uma cera que dura mais dependendo e olha só olha bem cera cristalizadora automotivo e o comparativo que eu fiz fez com que eu percebesse que as algumas ceras que eu fiz o teste com essa beleza aqui que tem todo um detalhe primeiro ela vem aqui ela vem na embalagem diferenciada que você abre né assim rodando né evitando que dá aquelas amassadinhas quando a cera é que vem numa embalagem de metal é muitas vezes a massa que eu li é ruim mas temos pontos tem um sentido a ser latinha mas vamos mais pontos e aqui você abre e aqui você encontra uma picador paulino mas tá preto tá meio escuro vou falar porque vamos lá algumas ceras que você utiliza que dura mais ou menos um mês né algumas duram uma semana algumas depende bem tem diversas graduação de cera que é o carro bonitão mas então tem algumas que eu já fiz até um vídeo falando tem alguns que dura é uma semana tem algumas que dura um mês e alguns que duram ultrapassa os três meses que é o caso dessa aqui que favorece bem mas temos pontos né por ela ser uma cera cristalizadora que deixa o carro bem bonitão e duradouro nem tudo é o mar de rosas então a poeira a loja ali e você lava lava o carro e volta tudo normal outras ceras vai ficar mais escorregadio a sujeira vai custar sentar no entanto a um comparativo de outras ceras que eu fiz né eu tive de comprar várias latas não não para comprar para utilizar no carro contínuo e essa aqui sempre me salva né quando eu não tenho uma cera acabou essa aqui que me salva essa aqui que eu vou fazer um trabalho mais duradouro que eu não tenho tempo de ficar aí a cuidando do carro essa aqui que deixa o carro sempre bonitão e o que que acontece o que que acontece que eu tenho simplesmente as outras comprando latas e latas aí a cada três meses mais ou menos né ou mais ou menos depende bem mas essa daqui porque ela está preta mas o que que aconteceu aqui lembrando que ela tem um perfume adocicado você tira aqui você tem uma parte que protege né mas para que isso Paulino isso aqui é o seguinte isso aqui você abre a tampa né abre a tampa que tal bonitinho aí fica você fica aqui exposto você tira para você passar aí isso aqui é uma proteção tanto para sua sua aplicador tanto para sua cera né porque muitas vezes passa aqueles ventinhos que traz poeirinhas com microgrãos e eles eles alojam aí na sua cera caso você deixa aberta por isso que eu sempre recomendo que você pegou a quantidade que você precisa tampa de novo e passa no carro né então é bastante interessante temos alguns pontos para evitar isso então esse aqui serve para essas duas coisas e abrindo aqui olha o tanto que tem simplesmente eu tenho essa cera dois anos ela continua com a mesma consistência de antes do mesmo jeito né é tranquilo ela tem aí é interessante além do plástico olha só que interessante muito legal então ela tem além desse recipiente aqui de plástico ela tem um outra parte aqui que protege a mesma olha só que interessante então é similar né as lata o que que provém de vantagem das lata que é um pouco similar então vem com uma parte aqui que protege a mesma né coloca aqui e aqui vem o seu aplicador coloca aqui tudo protegendo é a mesma dos vídeos anteriores ela dura dura porque é o tipo dela olha puxador aqui do lado ela garante é uma cera que dura né a dura não é porque o corpo é porque ela ela favorece mesmo é uma cera que para o carro ficar bonitão tem todo um procedimento mas dá para utilizar manual como as outras que eu mostro essas que você compra no supermercado essas tanto de canal uber e etc etc assim sim dá para aplicar facilmente até em tanto que eu comprei uma convencional que eu não conhecia a marca e passei e eu achei essa aqui mais fácil de aplicar manual do que uma mais convencional então temos pontos bom negócio seguinte o diferencial aqui que ela dura bastante ela dura e se você tá acostumado com a cera aqui de fa de fácil aplicação essa daqui a você vai custar aplicar no entanto a você vai lavar o carro mais vezes mas vai custar aplicar isso faz com que você compre uma latinha dessa aqui e na casa do profissional uma mais em conta e traz bons resultados e você vai acabar aí é economizando porque ela dura muito então é muito interessante bom se vocês gostaram desse vídeo quer mais vídeo como esse larga um joinha se inscreva compartilhe deixe o sininho ligado vai fazer toda a diferença obrigado fiquem com Deus e até a próxima essa serinha até que tá legal ela me auxilia e meus e muito só que eu de vez em quando eu amplio colocando outras ceras dependendo mas dura e faz toda a diferença muitas pessoas aí estão utilizando só ela está dizendo aí no canal que é uma ótima cera então é isso aí fiquem com Deus e até a próxima fui